Muitas vezes eu fui impedida de chegar até esse material e isso se deu por questões minha como pesquisadora na época e também várias situações que aconteceram a despeito da minha vontade. Situações inusitadas que de alguma forma me impediam de chegar até esse material e de editá-lo de alguma forma. Então levou muito tempo para que eu pudesse me aproximar desse filme. E esse filme é basicamente sobre, não sobre uma comunidade ou sobre um terreiro de umbanda, mas eu acho que ele é fundamentalmente sobre a nossa relação enquanto equipe, a minha relação enquanto pesquisadora com essas pessoas. Vamos bater a cabeça, em nome de Pai Oxalá, vamos bater a cabeça, em nome de Pai Oxalá, Oxalá, vamos bater a cabeça, em nome de Pai Oxalá, vamos bater a cabeça, em nome de Pai Oxalá, vamos bater a cabeça, em nome de Pai Oxalá, vamos bater a cabeça, em nome de Pai Oxalá, vamos bater a cabeça, em nome de Pai Oxalá, para salvar o nosso terreiro, para salvar a nossa barra. Vamos bater a cabeça, em nome de Pai Oxalá, vamos bater a cabeça, em nome de Pai Oxalá, Pai Oxalá, vamos bater a cabeça, em nome de Pai Oxalá, vamos bater a cabeça, em nome de Pai Oxalá, e ia uma pessoa que tocava o atabaque, mas essa pessoa não foi, e a Meire, ela se levantou do lugar onde ela estava, e ela tocou o atabaque e cantou sozinha, e ela se virou para o altar, e a gente escutava o som da voz dela, e aquilo para mim ficou muito marcado, porque simbolizou muito a resistência dela naquele momento, onde o terreiro estava quase acabando, as pessoas não estavam mais indo, e esse gesto dela de tocar sozinha um atabaque, que normalmente é uma atividade masculina na Umbanda, e cantar, e levar adiante mesmo, onde quase ninguém estava presente naquele momento, aquilo foi uma coisa que me impactou muito, foi uma coisa que emocionalmente mexeu muito comigo, e até hoje eu tenho essa cena muito forte para mim. Uma vez meu velho pai me chamou e disse assim, uma vez meu velho pai me chamou e disse assim, ou tu aprende a ser marujo, ou não é filho pra mim, ou tu aprende a ser marujo, ou não é filho pra mim,